E aí Anderson Carlos, qual é o teu estilo? Rapaz, aqui a gente canta de tudo, né? Diretamente de Aquiraz pra todo o Brasil. Tudo mesmo? Tudo. Macumba evangélica, brega, brega axé. Agora tu me pegou. Ah, tô em corte, tá em corte. Ele aí só é brega, ele ali. E aí? Sertanejo, forró das antigas, forró atual. Brega. Brega, de tudo um pouquinho. Pessoal, daqui a pouco eu vou colocar a junta dessa matéria que eu tô fazendo. Ele cantando. Show de bola. Vai ficar no Quai, no Elo, no Instagram, no Tik Tok, no Youtube, no Facebook, nas redes sociais. Show, segue a gente aí. Instagram, arroba, Anderson Underline, cantor oficial. Eita pessoal, valeu. Show. Ah, teu contato aí? 988311971, de Aquiraz pro Brasil. Aquiraz, hein? Aquiraz. Vem de longe aí. Parabéns, sucesso. Show. Ali é teu empresário? Minha empresária, minha esposa. Tá no Quai, viu? Tem Quai? Tenho. Não, é... É quai mesmo. Qual é o meu... Qual é o meu... O meu... O meu... O meu... O meu... É o... Como é que é o instagram? É o link. Qual é o link? Instagram. Como é que é o instagram? Anderson Eu te pego lá no Instagram Underline Cantor Oficial Pronto, já peguei o de lá, tem tudo, né? Tem Valeu